Ah não, vai ficar parecidão, cara. Aqui tá bem laranja, né? É. Ah não, não. É isso aí, né? 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 É isso aí, galera. Igual aquela música lá, hoje é sabadão, previsão de 40 graus. É isso aí, né? É isso aí, né? Baixa, hein? Olha o loteamento aqui. Sempre faço os vídeos do Uno aqui, vou até subir lá em cima. A galera, vem jogar lixo aí, cara. Aí, olha o loteamento aqui. Aí, olha o loteamento aqui. Olha o loteamento aqui. Ah, não, não. Pera lá que eu vou fazer a volta, porque aqui tá muito sujo, galera. Mas eu já gravei um vídeo do Uno aqui já, da suspensão dele. Pera lá. Mas, cara, vou falar pra vocês. É cada detalhezinho que você faz, muda totalmente o carro, cara. E o Uno é a prova disso. Vou parar na mesma posição que tava. Vamos mostrar pra vocês como que ficou o Uno, galera. Pera que eu vou baixar ele, né? Vou pegar aqui o controle. Olha isso aí. Nossa, tava praticamente andando todo baixo. Olha aí, galera. Se liga o resultado final que ficou esse carro. Olha só a lateral. Quem lembra que tinha 50 tons de vermelho, hein? Olha isso aí, galera. Olha como ficou a pintura. É aquilo que eu falei, né? Não ficou perfeito. Tem detalhe. Preciso fazer um polimento ainda bem caprichado. Mas, cara... Antes é assim que ficou legal. Já deu uma boa animada no carro. Esses plásticos aqui, todos pintados. Ó, plástico também do para-choque, ó. Tá vendo? Aqui tá faltando uns parafusos. Porque eu vou colocar tudo parafuso de inox aqui, ó. Esses parafusos aí estão só provisórios. Se tentar, tá até faltando alguns. E o capô, galera, tá dando uma diferencinha de cor aqui. Porque eu vou pintar o capô. O capô ainda falta pintar. Mas olha a dianteira. Olha o para-choque. Cara, ficou zero. Zero, 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 galera. O carro mudou da água para o vinho, cara. Ó, olha essa visão aqui. Eu gostei muito do resultado. E... Falta terminar, né? Falta polir ainda. Fazer um negócio bem mais com o tempo. Mas, cara... Nossa, animou demais o carro, cara. Ó, aqui, ó. Tudo certinho agora. Invernizei os faróis. Ficou bom, mas eu vou trocar essas lentes mesmo assim. Para ficar um negócio mais garantido. E a lateral que me incomodava demais. Porque tinha diferença de cor. Agora não tem mais, cara. Dá uma diferença para a mala também aqui, ó. Que carro vermelho é complicado, galera. Quem tem carro vermelho vai entender. Ou é o para-choque da diferença. Ou é alguma peça que já foi pintada. Então, assim. Para não dar diferença nenhuma. Tem que pintar o carro inteiro. Eu vou pintar a tampa traseira de novo. Eu vou pintar essa tampa aqui. Tem uns negócios nela que eu não gosto. O capô eu vou pintar. Então, tipo assim. Aqui já vai mudar essa diferencinha que tem aqui. É pouca coisa, mas tem. E aqui vai mudar também. Essa diferença que tem. O capô eu vou pintar o mesmo vermelho que eu pintei a lateral. Agora aqui os para-choques, né. Mas vai ficar zero, galera. Vai ficar do agrado. Eu estou indo lá para Curitiba agora. Nem passei pretinho, não passei nada. Mas olha as rodas bem limpinhas aí, ó. E é isso aí, cara. Vamos fazendo de pouco em pouco. Olha o porta-mala dele para quem ainda não viu. Ó. Tem todo o kit ali instalado. Aí o cilindro fica aqui. Outra coisa também que eu vou fazer no carro, galera. Eu já pego até um pó. Só de vir para cá. Eu vou polir os vidros dele. Tanto os laterais, quanto o parabriso. O parabriso tem bastante risco também, está vendo? Tem que tomar uma pedrada na estrada. Mas vamos fazer devagarinho, né, galera. O importante é o geralzão, assim. Não está aquele troço feio, né. Mas está pegando forma, cara. Está pegando forma. Estou gostando do resultado. E é isso aí. Agora, os próximos passos é pintar o capô. Em breve eu já vou pintar esse capô. E vou começar a parte interna do carro. E vou mexer em alguns detalhes na parte externa. Que daí não é essas mudanças do original, né. Tipo, melhorando o carro. Vai ser detalhes que eu vou colocar no carro. Que vai fazer toda a diferença, sabe. Mas na parte interna. Eu quero atualizar o rádio. Colocar um rádio mais novo. Vou colocar dependendo até uma multimídia. Eu quero mudar a iluminação do carro. A parte interna. Quero atualizar o porta-mala dele também. Que não está pronto o porta-mala. Mas vamos fazer devagarinho. Que uma hora fica pronto, né, galera. Não pode ter pressa. Fechou, então. Finalizando aqui. Se vocês ficaram com alguma dúvida. Do processo inteiro. Da parte da pintura dos para-choques e tal. Comenta aí. Porque eu não consegui passar todas as informações. Para vocês foram, acho que... 4, 4, 3 vídeos mais ou menos. Mas para mim foi... Praticamente 48 horas ali. Trabalhando virado no saci. 40 não. 24, né. Porque foi dois dias. Trabalhei o dia inteiro. E... Trabalhei o dia inteiro. E no outro dia já estava usando o carro de novo. Então para vocês foi resumido. Mas para mim foi corrido, galera. Então eu não consegui dar muita atenção para vocês. E eu estava mauzão de gripe, cara. No dia que eu fiz essa... Essa pintura aqui. Eu já tinha começado. Não tinha como parar mais. Mas eu estava ruim de gripe, hein, cara. Porque esse tempo aqui de Curitiba é complicado, cara. É, está esse sol aqui. Porque agora já começa a chover. E daí lascou. Mas é isso aí, galera. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E até o próximo vídeo. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Obrigado.